Olá Franca, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Caldas Novas e vou apresentar para vocês este belo hotel que está aparecendo na tela do seu celular, para você que quer passar férias com a sua família tirar uns dias de descanso, eu indico esse hotel, eu estou hospedado aqui, gostei demais, vamos lá conhecer? Vamos lá, agora é sete e pouco da manhã, olha que delícia o sol para fazer uma caminhada ali a entrada do hotel, tem um pessoal ali na guarita, você fala seus dados ali e já libera a sua passagem não pode pisar na gama, só eu viu, esse hotel ele chama Ilhas do Lago Resort, aí você vem aqui com o carro e tal, desceu o carro ali, você vai fazer o check-in ali, aqui a recepção do hotel, uma recepção bonita, enquanto você faz o check-in ali, o outro espera ali, toma um café ali, ali tem uma cafeteria, eu não sei o que é, deixa eu ver se é isso mesmo, ah não, ali o povo está tomando um café da manhã, vamos lá, achei que era só lá embaixo, então aqui tem, olha que massa, aqui tem uma brinquedoteca, muito legal, ali tem uma lojinha de pujiganga, só estou dando uma filmada aqui viu chefe, tem bastante mesinha aqui ali dentro, o pessoal tomando um café, café da manhã, aqui tem um barzinho top, ali tem uma mesa de sinuca massa, Sport Bar chama aqui, olha que legal, parece um pinguim de Ribeirão Preto, olha para quem gosta de uma sinuquinha, olha que legal, papel de parede, de futebol americano, deve ser tipo uma sala de jogos né, com a mesa de bilhar, ali o pessoal tomando café da manhã, tomando um hotelinho, vamos lá, vamos descer, vamos conhecer o hotel inteiro, uma televisão aqui grande, para você assistir o seu jogo, esse hotel é muito bom viu pessoal, aqui é a recepção do hotel, como eu falei, faltando sofá, massa, vamos ver, olha que legal esse daqui ó, esse negócio aqui, estou projetando a imagem na hélice, mas no vídeo não está aparecendo, mas eu estou enxergando uma propaganda ali ó, no vídeo não aparece, que coisa estranha, mas tá bom, pessoal olha que legal esse hotel ó, eu gostei dele porque os blocos, eles ficam tudo distribuídos ó, aqui você tem um bloco, ali você tem um bloco, uma torre G, a outro, para cá tem outro ó, mais outro bloco, trecheira espalhada, tudo certinho, olha que beleza essa área para a meninada correr, aqui bate bastante só para você fazer uma caminhada de manhã, ali mais bloco, então não fica aquela aglomeração, é bem ventilado ó, olha só que lugar legal pessoal, e eu estou indo lá para baixo ó, aonde está as piscinas, aonde está o parquinho, aonde está o entretenimento ali, o meu quarto é ali ó, o meu quarto é ali ó, eu estou ali ó, deixa eu ver que vocês possuem ó, eu estou ali ó, meu carro é esse tipo de prata ali ó, uma pausa aqui para mostrar o quarto pessoal, vamos lá ver, eles te dão um cartão magnético, dois cartões, um você passa aqui para abrir a porta, ele já vai te dar acesso, o outro você deixa ele do lado ali para você ter energia elétrica ó, aí pessoal, aqui dentro é muito bom o apartamento ó, tem sala e cozinha integrada, a cozinha para quem tem criança é uma beleza, tem micro-ondas, tem cooktop, você pode, eu trouxe até ovo para mim fazer ovo cozido ali ó, trouxe uma panelinha, ar condicionado na sala, tem ar condicionado nos quartos, tem dois quartos ó, o quarto das crianças separado, tem armário para você colocar as roupas deles ó, e ali o quarto do casal separado também, se você quiser fazer um amor né, também o pai merece, é só você vai ter sua privacidade, tem ar condicionado nesse quarto, no outro e na sala, ai tem suíte ó, dois banheiros ó pessoal, massa né, e ali tem uma sacadinha, uma vista massa, uma televisão para os meninos jogarem videogame, esse é o quarto, vamos voltar lá para o hotel, está de costa, meu quarto é o que está bem na porta ali, meus moleque estão dormindo, então aproveitei de manhã para vir fazer um vídeo e também para fazer uma caminhada, que aqui a gente come muita porcaria, e a pança cresce né, e o pessoal passando aqui, vem eu falar no celular, pensa que tem problema de cabeça, mas mais ou menos é isso mesmo, olha lá, vamos lá ver, olha que gostoso pessoal, muito bonito né, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos lá para onde chegou, mais ou menos aqui, vou gostar demais do hotel, estou chegando aqui ó, estou chegando perto do parquinho, E um monte de torre espalhada De bloco, olha aí Um monte, eu não tinha nem visto algumas ainda Ali que você vê, pessoal, que massa Um parquinho aqui pra molecada Só que essa água aqui Pela cara dela não deve estar muito quente não Não sei Vamos ver Menino, né, menino, mete o pau, você quer nem saber Um parquinhozinho aqui Ali tem umas mesinhas Né, com barzinho Tá fechado agora, mas Você vai ali tomar sua cerveja Enquanto o menino fica aqui brincando Olha que legal esse parquinho É um parquinho massa Bastante opção Escorregador, toboágua Isso aqui pra gastar energia de menino É uma beleza, né E aqui tem um parquinho que não tem Água, ó, se você quiser pra vezes aqui também Você pode sentar ali e ficar mexendo no seu celular Né Olha, você vê que legal Tem os coligadores aqui, tem um cavalinho Sei lá o que Ali tem uma motinha pra sentar Da hora, né Isso aqui é legal, hein Olha aqui, pessoal Que massa Um tabuleiro de xadrez Deixa eu entender essa partida aqui Parece que acabou com ele, levou um checkmate Olha lá É o que eu tô analisando Quem vê pensa, hein Agora vou filmar aqui do alto Aqui, ó A parte de piscinas Aqui, ó Olha que legal, pessoal Que top, hein Piscina com... Essas piscinas é tudo aquecida Com água Então é isso que eu ia falar E ali no fundo Parece que tem uma lagoa, ó Tá vendo, ó Vamos ali filmar E ali tem um... Tem mais coisa ali que eu não sei o que é Vou descer lá pra filmar Seja muito bem-vindo Para a sua segurança E pras outras pessoas Obrigado pela media temperatura Máscara Higiene Eu esqueci a máscara Daqui a pouco vem um danar comigo Mas vamos lá Ali tem mais uma lanchonete Que serve um picolézinho Da hora Olha que piscina bonita Top, hein Ali outra piscina Ali tem umas cascatinhas Piscina com bordo infinito Olha que bonito Vamos filmar ela Vamos filmar Olha essa aqui Piscina bonita Bonita demais, né Você tem uma vista perfeita no fundo Ontem eu vim aqui Tinha até umas vaquinhas ali Olha que legal Aqui é rasinho Escadinho O pessoal está dando manutenção Porque daqui a pouco acorda todo mundo E aqui na beirada Aqui das piscinas Parece que tem mais um lugar Para tomar café da manhã Mais um restaurante E é isso mesmo E é isso mesmo Eu não conheci tudo ainda Porque eu cheguei ontem no fim da tarde Então eu fiz pouca coisa Hoje que eu estou Bom dia Bom dia Tá bom Aqui tem mais um restaurante Olha que você vê que belezinha Esse restaurante Grande Você toma um café da manhã Você toma um café da manhã Para que ela vim Que sorte Massa, né Ah, e ali embaixo Tem umas cadeiras de praia Na areia Menino quiser brincar na areia Olha o entretenimento Que o menino aqui tem muito Traz os baldinhos Para eles fazer castelo Você toma um sol Fica ali mexendo Com o seu celular Um tempinho Olha que você vê que legal Olha Eu acho que é Eu acho que é o fim do hotel Não sei Deixa eu ver Ali tem mais alguma coisa Ali parece que tem mais alguma coisa Não sei o que que não Não, ali tem um acerto ali É isso aí mesmo Pessoal, gostou do vídeo? Massa, né Dessa vez eu não estou vendendo nada Só queria mostrar Depois eu vou deixar aqui O nome desse hotel Quem quiser Passar uma temporada Aqui em Caldas Novas Vale a pena, viu É muito bonito esse hotel É tranquilo Pelo menos no período Que eu vim Não estava muito lotado Eu indico Fique com Deus Tchau